Alexa, parar Então, recapitulando Estabeleira de Salomão Fiz o teste Fiz um teste difícil E tu tirou 19 Porque tu também teve dados bem ruins Porque tua média de dados aí é 3x7, 21, que você tirou 19 Foi abaixo da média que você tirou Isso, um pouco abaixo da média Considera usar destino aí Não vale a pena, né? Não tem destino pra usar, tô negativo O que eu poderia utilizar seria sorte Deixa eu ver Tu tem uma sorte Tem uma sorte Mas pra que naquele momento curto Onde eu sou acordado logo em sequência Deixa eu ver É porque por um grau de sucesso Você só ganha o benefício de mais um dado E não tem, digamos assim Uma cena dentro do teu sonho E a cena dentro do teu sonho Faz muita diferença pra tuas outras qualidades Sim, eu sei, mas eu gostaria de fazer isso Eu só acho que a noite é onde eu tenho mais tempo Ou eu não posso fazer isso a noite Passando tempo, pode? Não, naquela noite Porque lembra que No nome disso é passando tempo Tá, tudo bem Foi uma cena rápida Não, mas essa cena É uma vez por dia o teu poder Não tá escrito isso Mas todo poder de sonho é uma vez por dia Se você deu um cochiludo final da tarde ali Depois do almoço, vou dar uma cochilada Se você sonhou ali, tu não sonha de noite Tá, então eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer de novo o teste Mas eu posso rolar memória pra por exemplo Foi esse teste de lojas? Não Não é assim que funciona Tá E como esse teste que eu fiz junto com o meio Ele poderia rolar um teste de auxiliar pra ele? Não faz sentido Ele não faz ideia do que você tá fazendo Nem como é que isso funciona Como é que ele vai te auxiliar Então eu vou gastar um ponto de sorte E re-rolar esse teste É... Eu vou aumentar essa minha rolagem de astuce Ter pelo menos R1 nela Ou B, né? B é melhor que R1 Tu tirou menos, cara Que azar que tu tá É porque é isso mesmo É difícil Beleza Tu vai ter só o benefício da lógica e da convicção De maneira que Tanto no momento que você fechou os olhos ali Quando tua mãe tava falando contigo Você não conseguiu se desprender da realidade Os guardas te segurando Sua mãe falando que você Que aí ela vai se casar E que você vai casar E que você não vai escolher Com quem tu vai casar Isso daí não foi no... Naquele momento Não foi no outro dia de manhã Mas lembra que depois a gente concordou Que teu personagem Ele meio que... Enquanto a gente tava discutindo Ah, sim, verdade Ele meio que já intuiu Isso que aconteceu Mesmo que antes das palavras serem dívidas Você já meio que entendeu O que tava acontecendo E... E por isso você tava muito ligado Num mundo dos vivos De maneira que não é que você não sonhou Você sonhou Tu teve um grau Mas tu não tem certeza exatamente do que É... Tu não conseguiu Ir totalmente Para... Para os sonhos Entrar no teu palácio Tinha muitos guardas Que tavam perturbando ali Para que você entrasse no seu palácio Então... É... Você viu alguma coisa Que você não sabe o que que é E que quando você usar esse dado extra E você... Vai ser isso que você... Esse dado que você ganhou Para usar hoje Foi isso E nesse dia, cara No dia do casamento da tua mãe O que tinha eram os preparativos Para o casamento Você poderia ter interagido com a tua avó Você poderia ter interagido com a sua própria mãe Com a mãe nós já sabemos que você interagiu E que essa cena foi feita Então não poderia ter outra O que eu quero... Você gostaria de passar o tempo Não para o dia seguinte Mas para depois que eles já partiram Eu gostaria de ter a conversa com a Malicene Quando ela estava me explicando Que ela ia me deixar aí Interpretada Ou tu quer deixar claro o que foi falado E como é que foi isso? Não Interpretada Quero ver ela olhar na minha cara E falar Eu vou te deixar aqui E você vai casar Com alguém que você não escolheu Beleza Ela não falou que eu pedi escolher quem eu quisesse Agora quero ver ela falar o contrário Listo A partir daí Me lembro bem Eu tinha pegado Dormido durante a noite toda Teve a visitação do sonho Com o Sven Que apareceu lá E aí quando acordei de manhã Já fui acordado lá Nas pressas O que te interessa mais é a parte do casamento Então posso já acelerar o ponto Que você... Ela já falou Que você vai ficar aí Isso Então a gente pode começar a partir do ponto Que ela vai me falar que eu vou estar aqui Não Depois Tipo assim Já eu deixo claro que você vai ficar aí Que eles vão casar e que eu venho embora Agora o casamento Que é a parte que te interessa O teu casamento Ah Tem Tem isso também É só noivado né Roque É casamento não Ele vai me casar uma criança A 7 anos de idade não Então eles podem Mas não é isso que eu tô falando Não Eu quero que ela me explique O que que é Que Que acordo Do que foi esse E por que que isso tá acontecendo É Eu quero que ela me convença Disso Entendeu Não tem problema Eu quero fazer com que ela saia daí Com peso na consciência E se apresenta aí cara Tu já arrumou uma imagem gótica Com teu personagem Tá aí ó Tá aí Eu me imaginei desde o início do jogo Eu olhando com a listriz Pro lado de fora Parece que eu tô preso Meu destino cara Você botou essa E você pode ter um personagem Não querer Que ele ficar se preso Olha lá É Olha só Tô numa cela Talvez ele não pode sair Estela no tipo Ó Ela embara Lá do lado de fora Um dia ensalarado Tá ligado Aquela redinha Tá ligado Aquela redinha Que você bota na janela De apartamento pro gato Não pular Isso E aí é uma grade Tá vendo E eu só Segurando ali Olhando pro lado de fora Como se eu não pudesse ir É Essa imagem gótica do personagem Eu só preciso arrumar Só preciso mudar a cor da roupa agora E botar roupas pretas ali Eu vou fazer isso depois Eu vou começar a usar preto Dentro do jogo Em luto ao príncipe Em luto ao rei Em luto aos heróis Que morreram dentro de mim Juntamente com a esperança Que eu tinha nos meus pais Mas nessa cena agora Você tá de vermelho Cara Pro casamento da sua mãe Não deu tempo de preparar a roupa né Já fala ali Pros empregados Pra providenciar roupas Que nem essa daqui pretas Não cara Os empregados agora Estão todos vestindo Sua mãe de noiva E Inclusive com eles na sala Ela vai falar contigo E ela vai dizer Bem Vamos pular a parte Sobre Você vai ficar aí E eles vão embora sem você Aham Isso aí Tô pensando Já tá ciente E ela É Mas eu só quero perguntar Pra ela Por quê Aí ela Aí o ponto Que ela começa Que ela começa não Que ela continua Porque o começo Foi lá atrás É justamente assim É Desde o fim Dos Desde o fim Dos tempos dos dragões Há mil anos As tempestades As tempestades Têm sido cada vez Menores É Essa Demorou tanto Pra acontecer Tão mais do que as outras É Deve ser breve Igor Ela deve ser breve Eu balanço a cabeça negativamente Eu sei Não Mas ela Imagina ela falando Ali se arrumando Tem uma mulher mexendo o cabelo dela Outra mulher pregando o espartilho A outra prendendo uma capa E E ela Tá falando contigo Tipo Nem o olho Nem vira no rosto Toda noite pra você Sabe Porque ela Alguém tá pedindo pra ela Levantar o queixo ali Pra fazer alguma coisa Tranquilo Eu balanço a cabeça negativamente Mesmo assim Sinal de desaprovação Mesmo que ela não veja Uhum E ela diz assim É Ela diz Quando Ela fala E quando É Tempestade passar E nos reunimos novamente Você já Mesmo assim Quando a tempestade passar E nos reunimos novamente Você já vai ter idade Pra ter É Pra você ter escolhido A sua noiva É Meu filho E o rei Tem expectativas Entre você E a filha dele É Então eu posso me escolher Não me casar com ela? É Ela diz assim É Não 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 fale dessa Não pense dessa forma Só um segundo É E que ela só ia mandar o não mesmo Tempestade Dota Opa, tá ok Na hora que eu respondi Eu falei Não Aí eu ia continuar o raciocínio E me gritaram no portão Cara, a comida chegou muito rápido A gente nunca pediu um portão rápido Tipo, você sabe quando você não acredita? Eu falei Não, não é que não Aí o cara repetiu meu nome O cara quer que me Tô retomando o raciocínio Porque ela não respondeu não Ela falou mais coisa Na hora que você fala Então não vou Como é que é? Então não tenho escolha Como é que foi o que tu falou? Sim Então Eu não posso escolher com quem que eu vou casar Aí ela diz Eu disse Que o rei tem Que o rei tem Gostaria Que você ficasse aqui Para que você convivesse com a filha dele E sim Você escolhesse Casar com ela Mas vocês ainda são muito jovens Eigo Você dizer Você dizer Dizer agora Dizer hoje Que você não quer se casar com ela Seria só uma delicadeza De necessário Eu não me importo de conhecer ela Eu acho que até seria legal Se nós fôssemos amigos Mas eu não quero Ter que ficar aqui Longe de casa de novo Você já me mandou lá para o Silveira Ná E quando nós estávamos vindo para casa Viemos parar aqui E agora eu vou ter que ficar aqui de novo? Exatamente, Eigo Eu te mandei Eu te mandei para a Arden Com o objetivo Que você crescesse Longe do passo de vidro Conhecesse a corte dos dragões Conhecesse a realeza Conhecesse como os Soubesse como A política de Sacra Vai muito além de nossas fronteiras E isso ainda não foi Concretizado Eu te tirei lá do Silveira Ná E trouxe para a Casa Real Graças a uma oportunidade única Que eu não tive Antes quando eu te enviei para lá E agora Temos que agradecer aos deuses Pela generosidade Do Rei Jevo Inclusive o Rei Jevo Deveria ter um nome Um número Desculpa Eu não vi isso aqui Mas sei lá Seria Jevo II Tem outro Jevo antes dele Ok A generalidade do Rei Jevo II Para que Para com Para conosco Uma A generalidade Para conosco Para com toda a Sacra Rainírios Não Um Rainírios nunca se casou Um Rainírios nunca se casou Com a primeira filha De um De um rei de Arden E Isso Isso não seria Somente histórico Seria algo que É Isso não seria somente histórico Isso Isso é um É um sinal claro Do É Do 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 Quanto o Rei Jevo Está querendo se aproximar De O Rei Jevo II Gostaria de se aproximar De Sacra Como Talvez Arden nunca foi É E por isso É Seja Seja gentil Educado Como eu te ensinei É Conheça ela E seja amigo dela Como você quer É Como você mesmo disse Que gostaria de ser E depois da tempestade Quando você já tiver Vocês dois Tiverem idade Para escolher Isso é claro Se ela te escolher Também Você Você ouviu Eu espero que a Ayla Tenha te ensinado Sobre Sobre isso também É Eu passo Principalmente E ela só continua Assim E aí sim Vocês vão poder Casar juntos Talvez Se E se o rei permitir Eu gostaria Eu até Se o rei permitir Que esse casamento Aconteça Mesmo no Aconteça no Palácio De Vidro Eu já falei Para ele Para a rainha E Que eu gostaria Que o É Que se fosse Da vontade De vocês dois Se casarem Se casarem Sacra Já que Já que eu vou Me casar com o Minor aqui E Nisso ela já está falando Ali Tipo Não sei se você percebeu Eu estou rolando A intriga aqui Embora não esteja Mecanizando nesse momento Ela já foi falando ali Meio que mostrando Como Como é Vantajou Como é Eu entendo Historicamente Esses lados Positivos Eu concordo Com eles Só com a inquietação de história Tudo bem Mas é a minha vida Toda essa intriga aí Sobre o quão importante Isso é Sobre o quão honrado Nós deveríamos estar Eu aceito tudo isso Entendo perfeitamente Mas Beleza Eu Mas ela não falou Que você não Você não tem escolha Ela está tentando Fazer você escolher Sim Eu digo para ela Então o seguinte Quando eu saí Do Silvanaro Eu queria Eu só queria passar Um tempo em casa E essa tempestade Ao contrário do que você Ao contrário do que você disse Eu acho que ela irá durar Bem mais anos Do que Do que você espera E pode ser que eu não te veja Por muito tempo Peça para o rei Jévan Para que Eu possa ir para a Sacra Pelo menos Ao menos uma semana Já que a tempestade Demorará ao menos um mês Para poder chegar aqui Então eu volto E fico aqui O tempo que Essa tempestade durará Não digo uma coisa dessas Me diga uma coisa dessas A palavra de um soberano É ouvida mais alto Pelos deuses Ainda mais aqui em cima Eu não posso correr o risco De te levar para a Sacra E a tempestade te prender Ela vai colocar Em jogo tudo Que Vai colocar em jogo A vontade do rei E você ouviu O que O que O pai dele O rei Raina Disse Ele Antes de morrer Ele é uma Ele é um escolhido O destino dele Está ligado A essa tempestade E se ele pediu Para que você ficasse aqui É porque tem um motivo Que é Ligado A vontade Dos celestiais E nós Então E é nosso dever É Seguir essa vontade E não ficar É É E não ficar Impondo a nossa Ah E não ficar Impondo a nossa Vontade Você acha que eu também Não queria que Ficar contigo Que você fosse comigo Já foi muito duro Me despedir de você Aquela vez Tanto que na segunda vez Eu não consegui Eu te levei comigo É Não me Não me faça É É Não me faça Uma cena Como foi feita Nesse verão Eu não posso chorar agora E ela começa Aí essa manobra Ela já está usando Manipular Para você Sair da intriga Para você Não Para você Não Não Continuar nessa Nessa manobra aí Nesse convencimento De continuar Tá Tudo bem É Ok Essa daí rola Para ver se pega Manipular É Porque senão Eu quero falar Não Então a gente leva A D lá E Sene Junto com a gente Não Você não vai poder usar Você não vai poder usar Convencer Se ela vem Se eu manipular Isso Mas não Eu digo Filho Achei filho É por isso que eu quero saber Se manipular pega Ou não Cara Tua dedicação passiva É 12 É 16 Então eu não te atualizei Aqui na ficha dela Apresentei de novo Agora 16 Convencer Não Manipular Manipular Precisa de 2 graus De sucesso Para conseguir fazer A manobra Já vai para 21 21 é mais difícil 27 Ah Tá Tá É Então você não pode usar Mas convencer Nesse sentido Tá Usou manipular Para não poder sair Quer dizer Manipular não é pedir Para você parar De usar convencer Manipular para É A minha manobra Você mudar para o charme Ok É É Eu vou Nego Você vai me fazer chorar Não 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 diga isso Eu A mulher está maquiando O olho dela Não pode chorar agora Entendeu Eu posso só rolar O meu convencer Da Dessa entrega Da primeira Eu acho que tem Dano suficiente Para poder Fazer ela No mínimo Sair aí pensando É Eu vou utilizar A minha Recém atualizada Manobra Não porque Você nunca convenceu Ela A me levar Não é entrega Interrompida Não Ah Verdade Então É É com persuasão Com convencer É malicene Mas pode usar memória Quer dizer Você só fala Que é Você acha que não vai demorar Se você tivesse falado Ah no livro tal Ah não Eu tenho Motivos Para acreditar Que isso Vai demorar E eu me lembrei Da informação De que ela falou Mas tem que usar A informação Quando você Usa memória Não é só Você pensou nela Então Eu não falei Para ela Que A tempestade Só vai chegar Em um mês Então dá Para poder Levar para uma semana Que os meses Eles disseram Tá tudo bem Aceita a memória Eu não dou ponto sem nó Não Rock Ah Eu escolhi um dado Deve ser Dificuldade Mais que 12 É Tu vai ter um dado E tu Pode jogar Com um dado extra E convencer Na malicene Com um dado extra É Calma Ah tá É porque tá Clicando em Enganação É persuasão Persuasão Convencer 4D Eu tenho mais um D em convencer Ah Eu tenho Eu tenho um D em convencer Nossa A qualidade dela De famosa Tá errada aqui Tá ainda antiga Eu tenho que atualizar Tu tem um D em convencer Por que cara? Eu não sei Apareceu ali Tá errado Deve ser por causa Da tua memória Não Pronto Agora o teste Tá certo Mais um D É Ah E porque Eu posso Vou lá a criação também Interpretativamente Com o que foi feito aí Tá falando Tudo bem É eu acho que Interpretativamente Com o que foi feito aí Eu acho que Dessa vez Tu não deu nó No ponto não Esse ponto foi assim não Esse daí eu não Pensei não Devia ter feito direitinho Pouco Já bate oito de influência Oito de influência Pelo menos Faz pensar O que tu tem Tu tem Carismático E É O dano de convencer É muito alto Dois graus Você ainda tá afetoso A ela Ou você Então não tá bolado Com o que ela falou Que você vai ficar pra trás E tudo mais Ah não Tô Diminuindo minha postura Então Bota amigável Muda aí o teu Amigável não Tô afável Então por que Tu tá ganhando mais sete O mais dois É por conta de qualidade Mais cinco É porque tá errado mesmo Então Esse mais cinco É porque tava afetoso Isso Aí é afável Diminuí aí Mas de toda forma Não bateu Isso aí Não foi Aí depois ela manipulou A trocar Eu quero saber Se aquela entrega Que eu não rolei lá atrás E você tomou De que meio que Você pode escolher sim Mas educadamente Não fale nada O que bote Que você vai Entendeu Pra não ficar uma coisa assim Do tipo Não vou fazer desfeita Com a menina não Eu vou empurrar ela Falar boba feia Eu não quero casar com você Anotado Tudo bem Então eu viro ali Pra ela E digo Ah, eu não digo mais nada Balanço a cabeça E vou me preparar ali Beleza Então tu teria mais uma cena Pra essa questão do casamento Ou só seria no outro dia E agora Não, nenhuma coisa especial No casamento Não Tem uma coisa que você Já declarou Que você iria Enviar o Mego Com a sua mãe Não foi falado aí Mas eu posso considerar Que você falou depois Tem dúvida Se você vai Eu queria falar com ela Na verdade Se você vai Quer ter uma cena Mas tu quer ter cena Ou tu só quer declarar Não, só declarar mesmo Já é o suficiente A primeira coisa É falar com ela Que eu tinha Trazido o Mego aqui Porque a gente iria Passar pouco tempo aqui E não dá pra ele Passar essa tempestade De dragão aqui Junto comigo Pra levar ele E entregar Pro Sven Mas tem certeza Ele vai ser uma boa Companhia pra você O que que ele vai Vocês vão ficar Cada um sozinho Em um canto Vai ser melhor pra vocês Você tem um amigo aqui Eu não tô realmente Tentando te convencer disso É porque pra ela Você só tá querendo Ser forte Bonzinho Não precisa Ela quer deixar O lugar mais fácil Pra você Isso é um charme Dela Não é um convencer Entendeu Sim Não, mas Eu já tive o sonho Que eles vêm nessa Eu sei que tu já teve O sonho que eles vêm Mas você não falou nada Não vou nem falar Então tu vai fazer o que Quando ela fizer esse charme É Ah, eu vou falar que Ah não Mas ele quer ir Ele quer ir mesmo E eu não vou prender ele aqui Ah, beleza Tu mente pra ele Porque ela Tá tudo bem Cara Ela diz tudo bem Fale pra ele Então coloque Peça pra ele Entrar na Nossa comitiva E se porventura Vocês não se encontrarem Com Com o Sven Ou com alguém Que possa deixar ele Aí você mantém ele junto contigo Ah, ela disse que vai deixar ali O joia bruta contigo É isso O joia bruta é mais legal É E Eu disse Para a filha Do Cananion É Que perdeu O O marido na guerra É Que eu iria É Garantir a segurança dela Então Eu Queria que você Deixasse ela Como Minha aia Aqui No castelo Aí ela disse Bem Se ela vai Eu não posso Bem Eu não conheço ela Mas se ela vai ficar Aqui no castelo Não vejo Não vejo problema nisso Agora Caso ela precise De um convite Para ficar aqui Peça para a rainha Que eu acho Que eu tenho Que eu imagino Que ela vai conceder Tipo assim Entendeu Você está pedindo para ela Para ficar na casa do rei Eu tenho que pedir isso Para a família real Perfeito Mas ela não vê problema Ela não vê problema nenhum Nisso não Ela vai Peça para ela vir aqui Para Se apresentar Peça para ela me procurar Quando Até o casamento Para me Quando ela ver Me cumprimentar Eu quero Para ela te conhecer Essa aia Que chamou a atenção Do meu filho Balança a cabeça Positivamente Eu vou lá procurar ela Tá beleza Não precisa ter cena Só basicamente Dar as instruções para ela Falar com minha mãe E tal Fica aqui Sim Lembra que eu disse Que Lembra que eu disse Que ia tomar conta Etc Então Vai lá conhecer minha mãe E a gente vai arrumar Um lugar Para você poder ficar Aqui no castelo E fazer um charmezinho Nela aí Nesse processo Então Aí cara Ela vai dizer o seguinte Para você Tu não precisa ter cena Mas ela vai dizer assim Que ela não queria ficar ali E que ela estava E se a sua mãe Permitir tudo Ela gostaria de ir Para a Sacra Ela gostaria de ir Para o grande Templo de Sacra Para Para que o Para que o filho dela Para que o filho dela Nasça Nas terras Nas terras Onde o pai nasceu Ok Eu balanço a cabeça Positivamente Para ela E Eu digo Que vou Providenciar isso Para ela Mas aproveitando Eu queria Perguntar Eu vou ter Eu não vou poder Nada para tu Estou falando da noite Vamos só E saber o que tu fez Nesse dia E quando tu for lá Para o futuro Quando você só Acertar esses pontos E tudo A gente faz Eu não faço Nenhuma outra sessão Mas vamos só Finalizar Porque é só essa informação Vamos Continue Mas eu fiquei curioso De onde você Arrumou esse broche Foi do Meu Esposo Ela vai Calma aí Deixa eu pegar ela aqui Só para eu não errar Na interpretação Vou apresentar ela aqui A gente continua Faz a cena na moral Leide Sailira Não Cilaira Leide Cilaira Calgário Então Ela diz que ela Ela é uma Calgário Como Marido dela Gonário Oi Ela é uma Ela nasceu Gonário Mas ela Esse tipo Esse Esse símbolo aqui São dos Calgário Que é Que é o nome Do Antigo Do antigo Arcanjo De Radiante O Antigo Arcanjo De Radiante O pai O pai Do meu O pai De Raimel Ele havia Ser casado Com uma Sacerdotisa Ele havia Se casado Com a Sacerdotisa Da Casa Caria E Ele Na época Ele Estava a serviço Do rei Jardim No Grande Templo De Sacra E foi lá Que Meu Esposo Nasceu Dizem Que é Um Grande Tempo De Lyra Onde Todos Os Deuses Se Encontram E Comungam Juntos Aí Ela diz E foi lá Que ele Foi sagrado A Shashuri Assim Assim Que ele Nasceu E Da mesma Forma Quero que Meu filho Seja sagrado Lá No Cálice De Fogo Ok Eu balanço A cabeça Positivamente É E Eu digo Ou seja O pai O marido Dela Era um Arcanjo O pai Dele Também Era um Arcanjo E eles Eram Relacionais Com a Família Caria E ela É uma Gonarium Que Que parece Bem devota Também Dos Celestiais E quer cumprir Ali Quer que O filho Dele Nasça Lá Ainda E diz Que não É mais Nada Para ela Aqui E Mesmo Que um Dia Haja Não Vai ser Agora Nessa Tempestade Que Vai Ter Que O O pai O pai O irmão Dela Já tem Muito Que Se Preocupar E cuidar Para ter Que cuidar De mim Também Depois Que Eles Me Entregaram A A fé Eu Resolvi Servir Os deuses E é isso Que eu quero Fazer daqui Para frente E não Voltar Para Para a casa Do meu pai O meu pai Mesmo O meu pai O Lorde Gonário Ele mesmo Concordou Ele Também Estava Fraco Velho E Já E já Se despediu De mim No momento Que eu disse Que partiria Eu balanço A cabeça Positivamente Rock E me lembrando Ali Das palavras E do jeito De falar Do minor Eu digo o seguinte Para ela Eu entendo Que Que o seu Que o seu Caminho Esteja Em ir Atrás Dos deuses E De tornar A vida Do Do seu Filho Que vai Nascer Melhor E Não é Por Coincidência Que E não Deve ter sido Por coincidência Que Enquanto Eu Orava E Tentava Me aproximar Dos deuses Eu me lembrei Eu me lembrei Eu me lembrei Foi me revelado Esse símbolo Que Você carrega Embora Você Não Saiba Disso E Isso tenha sido Algo Que foi Esquecido Com o tempo A primeira Filha Da casa Rainírios A estrela brilhante De Sacra Foi quem Criou E quem Forjou Esse símbolo Eu tomei Para mim Que Essa Revelação Que Os Essa revelação Que os deuses Me deram Deveria Ser Para te manter Perto Mas Se você quiser Ir ao Se você quiser Ir para lá Eu te dou Todo o apoio Que você precisar Esse símbolo Da casa Do meu marido Uma casa Que já Não tem mais Títulos Não tem mais Terras Pois todas elas Foram dadas Aos deuses Como Como emenagem Sacrifício A eles É o É Ele disse Que representa A um A um metal Que foi enviado Direto Do Que os deuses Enviaram Para nós Ele caiu Em Ardem A Ele caiu Em Ardem A 3 mil Anos Quando a casa De meu Marido Foi Formada E com esse Metal Foi forjado Uma espada Que Que meu Marido Que meu Marido Pai dele E o pai E o pai Dele Usaram Durante Todo E todos E todos Os calgarium Utilizaram Nesses 3 mil Anos Para defender A fé Era uma espada Capaz De cortar O De cortar Os tentáculos Que Que crescem Das profundezas E o mal Que sobe No coração Dos homens Não era Não é Não é famoso Como Quer dizer Não é famoso Ele não era Abundante Como Como O O aço negro Da minha casa Mas ele era Mas ele foi Mas ele era Mas ele foi entregue Diretamente Dos deuses Para nós Para nos proteger Aí ela diz assim O Essa Essa espada Agora Agora está perdida Dizem que Dizem que ela caiu No oceano Quando Os Dizem que ela Afondou No oceano Depois que Depois que O Severaná Queimaram O navio De meu esposo Aí ela Diz Eu espero Que ela Não É Eu 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 vou Farei Preces No templo De Lira Para que eles Não permitam Que caia Nas mãos Para que não Permita Que aquela arma Caia nas mãos De Najadok Balança a cabeça Positivamente E Eu digo para ela Resumindo a cena Que Que eu vou pedir Para Levarem ela Para a Sacra Para ela poder ir lá Para o Grande templo de Sacra É E Que Quando O filho dela Tiver a idade É Agora eu só Estou pensando em uma questão Legal Ela é Lady Mas isso não significa Que o filho dela Vai ser um cavaleiro Já que ela não Não O cavaleiro não é um título hereditário Isso O cavaleiro não é um título hereditário Mas ela não tem uma casa Então ele não vai ser um lorde Porque ele não tem terras Isso aí Perfeito É Então eu digo para ela Que Ele não Em Sacra Ele seria um barão Um homem De Não se bem que o barão é status 3 Né Isso Então nem isso É Realmente Ele é só um Ele não seria ninguém A menos que Alguém Mas geralmente é isso Provavelmente ele vai servir a igreja Pode ser que ele se torne um sacerdote Ou ela Uma sacerdotisa Um sacerdote Ou vir E se for Pode acabar virando Um arcanjo Beleza Então assim Isso aí só depende Da Da vontade dos deuses Do que ele vai ser Quando ele crescer Porque ele não tem Nenhuma herança A herança dele Pelo que ela está explicando A única herança Que esse garoto tinha Afundou no mar Quando o Sivraná Queimou o navio Do pai dele Então eu digo pra ela O seguinte É E Seu filho Quando crescer É Seja que ele Queira se tornar Um Um Guerreiro É Ou seja que ele Queira É Seguir o sacerdócio É Peça pra que ele É Peça pra que ele Venha até mim E Eu Dou a minha palavra Que O O futuro dele Será melhor Beleza cara Ela te agradece ali Então você vai arrumar Passagem pra ela Pra Sakura também Isto Beleza Então vai ela E o Ela vai cuidando Do Maigl Vai ela Vai o Maigl Vamos pra Sakura Lá E Agora pro Maigl É Eu vou Dizer pra ele E É pra ele Desper Que o Willis Vem Vai estar esperando Por ele E é pra ele Ficar atento É Ele Ele vai dizer Assim É Ele não pode Ficar conosco Na tempestade Ele pode ficar Conosco Durante a tempestade Eles estão falando Parece que Eles estão falando Que ela vai durar Muito tempo Eu balanço a cabeça Positivamente E cara Eu fico surpreso Como é que eu não consigo Guardar nenhum segredo Do Maigl É E baixinho Pra ele Eu vou Explicar Que Não E baixinho pra ele A primeira coisa Que eu vou falar é Me promete Que você não vai contar Pra ninguém Bem Ele promete Eu falo pra ele Que O Sven Tá vindo Com a Lu Aqui pra cima E antes Que esta Tempestade Chegue Eles vão me tirar daqui E que é Pra você Se encontrar Com eles Lá embaixo E ficar de olho Porque eles também Vão estar te procurando Quando E quando eu conversar Com o Sven Que ele entrar Nos meus sonhos Novamente É Eu vou falar Pra ele Que você está Junto com o Maíl Ele Isso quer dizer Que Você Então Aquele dia Então ontem Quando Quando Você estava Você Você só não foi embora Por causa de mim Ele fala Ele me concupa Como se ele tivesse Atrapalhado Não Eu balanço a cabeça Negativamente Diego É Qual era o plano De fuga E não saiu Entendeu Entendeu Dessa forma Tem muita Gente nesse castelo Querendo um monte De coisa comigo Esse lugar Ele não é seguro Meio Então é melhor Então não é melhor Eu te proteger Até eles chegarem E aí eu vou embora Com vocês Eu digo É Quando eles vierem Aqui em cima A gente tem que Ajudar eles O máximo possível E se você já tiver Lá embaixo Em segurança É Vai ter Menos algo Para eles Se preocuparem Não Se eu for Fala É Se eu for Eu vou Subir aqui Junto com eles Para te tirar daqui É o princípio Que você explique Para eles Quando você Encontra eles lá embaixo Tudo que você viu Aqui em cima Como que é o castelo Como que são as passagens E isso vai ser fundamental Para eles conseguirem Virem até aqui Sim E eu vou com eles Ele está decidido Estou decidido Eu não vou decidir Eu vou mostrar o caminho Para eles Ok Eu balanço a cabeça Positivamente Beleza cara Ele vai E está bom Vamos parar aí Porque eu tenho que sair aqui E bota o nome Desse episódio de hoje De promessas As promessas Que a Manecene fez E não cumpriu A promessa Que o Da história Da Calgari E a promessa Que você acabou De fazer Para o Meio Promessas Cara Ah Não É Beleza cara Vamos aí Mas Tive que ser mais cedo Tranquilo Você sempre narra pouco Para mim Tive que ser mais cedo